Exatamente, peraí, deixa eu ver se eu... Por entender que meu discurso é um discurso verdadeiro, exatamente, quando você dá a voz ao outro, você também está ali partindo da veredicção do seu discurso, você está falando que aquilo é verdadeiro, exatamente, perfeito. E o regime da triagem, ele leva à questão dos valores individuais, enquanto o regime da mistura, ele vai mais para a questão da universalidade, dos valores universais, e aí que entra a problemática. Porque se você tem ali uma citação, que na verdade não é uma citação nos modelos que nós conhecemos, pelas normas, você precisa, para falar que alguém influenciou outra pessoa, de uma prova textual, isso daí é do Conner. E aí você tem diferentes graus, quanto mais sobreposto, quanto mais assimilado, tá, aquilo que você leu do outro, mais prova textual você vai precisar para falar que próprio influenciou o Gremas, por exemplo. Um exemplo, vamos supor, você vai precisar achar lá na obra do próprio, vai pegar um excerto e vai procurar aquilo que você acha que Gremas está retomando de próprio sem citar, para provar. E a citação indireta, que é a paráfrase, normalmente ela é um pouco mais fácil, porque hoje, atualmente, da maneira que nós fazemos ciência, o que você tem? Você tem ali, pelo menos, o nome do autor e o ano. Só que isso também é problemático, porque existem outras maneiras de fazer uma citação indireta, e eu trouxe um exemplo do próprio Gremas, porque era da prática daquela época, de você falar, ah, na obra de Rousseau, não sei o que lá, não sei o que lá, você só tem o nome do autor, Anpassan. Você não tem a página, você não tem o ano. Então, como é que você atribui a questão da influência? Ok, então, isso foi um dos aspectos que nós utilizamos, e depois eu vou trazer exemplos das análises. O outro recurso que nós criamos foi a bricolagem historiográfica. A bricolagem entrou no meu texto, porque nas leituras, eu percebi que isso era um tema muito recorrente na semiótica, via Flosch, então, fala-se muito da questão, desculpa, da bricolagem, que é aquilo, você faz com as próprias mãos, né, você tem um know-how, e etc. E, retomando o próprio Flosch, ele vai falar que o bricoler, quem faz a bricolagem, faz do novo com o velho. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, porque é justamente o que nós fazemos na ciência. Sei lá, você pegou, vamos supor que eu publique um artigo da minha monografia. Então, eu peguei lá da monografia e fiz um artigo, né, mas agora vamos pensar isso em termos da semiótica. Se nós pegarmos algumas obras do Gremas, que é o do sentido 1 e do sentido 2, vocês vão perceber, e aquilo está sinalizado na prática editorial, que aqueles capítulos, na verdade, são artigos que foram publicados em outros momentos, e eles foram reunidos depois e publicados naquele formato de livro, né. E aí, você precisa, quando faz um trabalho historiográfico, e o tempo que você tem, se você está analisando conceitos que fazem parte de obras bricoladas, fazer o cotejamento. Por quê? Porque na reescrita, uma coisa ou outra muda, nem sempre é republicado tal qual. E isso muda completamente o sentido. Tem um livro do Fontani, que foi publicado em 2004, que se chama Somar e Senar. Ele foi depois republicado, e isso é indicado pelo próprio autor, no Corpo e Sentido, em 2011. Só porque, assim, agora eu não sei se vocês conseguem me ver, eu tenho aqui a versão em espanhol. O Somar e Senar é um capatá. O Corpo e Sentido é um livro menor. Então, assim, as mudanças são drásticas. Teve mudança. E como é que você vai fazer uma historiografia sem cotejar? O que mudou? Por que mudou? Tudo isso faz sentido. Então, para quem faz historiografia, isso é nada de braçada. E todos eles fizeram, porque é uma prática da nossa área. O Landovski também, no livro Paixão e Senome, de 2004, se eu falar alguma informação errada, vocês me desculpem. O próprio autor se analisa quais capítulos já haviam sido publicados em outros livros ou em forma de artigo. E, se eu não me engano, só o capítulo 3, que é completamente inédito. E aí, o Zilberberg também fez isso. Acho que fizeram uma encomenda para ele explicar sobre a semiótica tensiva. E aí, os elementos de gramática tensiva. Na verdade, é uma obra bricolada que havia sido publicada anteriormente. no Precine, de gramática tensiva. Então, tudo isso é importante para quem está estudando um trabalho historiográfico, porque a maneira como o autor vai amadurecendo as suas ideias e modifica a sua teoria, faz sentido para a gente. Como é que tal coisa é feito hoje? E por que é feito assim? Então, quando você coteja duas obras bricoladas, isso pode trazer alguns percursos, algumas respostas, algumas pistas. E aí, eu coloquei na tese dois tipos de bricolagem. Quando você tem essa reescrita, que é isso, de uma obra no total, é a bricolagem. Agora, se você só tem a reescrita de um conceito, como aconteceu com o percurso passional, você tem uma adequação. E aí, para não ficar na adequação do Conner, porque ele fala isso em termos de atualizar um conceito, aí eu coloquei adequação conceitual. Porque aí não é só uma palavra. Ali é todo um conceito, é todo um percurso. Então, são dois tipos de bricolagem e dois tipos de citação. E, por último, antes da gente falar da questão do grupo, eu coloquei aqui por que essas duas questões são importantes para o trabalho que nós fizemos. As noções de citação e de bricolagem estão interligadas pelo viés historiográfico, uma vez que recuperar os retalhos dessa colcha intelectual demanda diferentes recursos, como citacionais, isto é, a recuperação da intertextualidade. Por outro lado, é importante que o historiógrafo, ao perceber um texto bricolado, coteje-o com as suas fontes inter, se forem de citação, e intra, se forem parte do processo de reescrita e republicação. Por quê? Ao cotejarmos, podemos observar, desde mudanças mais brandas, a mudanças mais radicais. O que pode ser uma pista de como constituir um percurso de análise, porque certas mudanças no nível sintagmático ou paradigmático podem indicar, exemplificando, que o autor mudou radicalmente seu ponto de vista, seja o estético, a necessidade de acrescentar mais argumentos ou de clarificar certos pontos, etc. Há uma infinidade de motivos que nos levam à reescrita. Cabe ao historiógrafo seguir, na medida do possível, esses vestígios deixados pelo autor. Um conceito que é muito famoso na semiótica é o quadrado semiótico, mas o quadrado não nasceu já quadrado, ele teve várias mudanças, ou várias outras coisas tiverem que acontecer para se chegar no quadrado semiótico. E assim acontece com outros aspectos da teoria. Bom, por fim, o último aspecto que nós tratamos foi a questão do grupo de especialidades. E aí entra a justificativa por que dividir em gremaziano e pós-gremaziano. Então, pensando na semiótica francesa, o nome que surge na cabeça é Gremas, e a obra que surge na cabeça é o semântico estrutural, que foi publicado em 1966. Então, a partir daí, você tem outras e várias outras obras que foram escritas por gremaziano em coautoria, e uma coisa que é muito importante recuperar da semiótica, e para entender os modelos que nós temos hoje, é pensar no grupo. Porque foi e ainda é um grupo, em certa medida, coeso, e que se dispersou geograficamente, teoricamente. Então, ali, no momento em que Gremas estava presente e comandava os seminários de semiótica de Paris, e ainda existe esse seminário, ele ainda ocorre, você tinha ali no grupo a distribuição das tarefas, o que cada um estava pesquisando, eles publicavam em conjunto, eles tinham a revista, hoje, que é o Act Semiotique, os atos semióticos que estão online, e eles têm digitalizado as publicações mais antigas, aos poucos, e naquela época ali dos anos 70, 80, eles publicavam os documents e os bulletins, e essa noção do grupo, pelo menos no grupo de especialidades de Gremas, ou da Escola de Paris, ela é muito centrada na figura do líder, que naquele momento era o próprio Gremas. e outras figuras de liderança que ficavam responsáveis pela redação da revista. E vocês percebem, e isso é recuperado em outros trabalhos, nos trabalhos do Portela, nos trabalhos de Lemos, da própria Flávia, que está aqui, você consegue recuperar, e no próprio site da revista, como eles estão organizados. E por que isso é interessante? Porque a partir dali você consegue entender por que que fulano cita fulano e não cita o outro. Ou por que que todos eles citam a mesma obra. Então, por exemplo, o Landowski, que é da sócio-semiótica, tem um projeto dele, o Fontani, que trabalha as formas de vida, tem um projeto dele, e o Zuberberg, que tratava da semiótica atensiva, tem um projeto dele. Mas todos eles foram e trabalharam com quem? Então, ao mesmo tempo que tem ali um desejo de continuidade, há também um desejo de ruptura. E pelo aquilo que nós estudamos, fica muito claro que a ruptura, entre aspas, maior, se deu depois da morte do Greimas. Até mesmo para saber quem assumiria essa liderança. E é interessante porque os próprios semioticistas falam sobre isso, eles contam a história, né? Das relações pessoais de pesquisa. E por isso que o Centenário de Greimas, em 2017, foi muito importante. Claro que eu não consegui analisar tudo, porque apareceram muitos artigos, para entender o funcionamento. E por que que a semiótica, mesmo que, sei lá, ela seja excluída em alguns... Tchau, tchau. Tchau.